vamos ver se agora vai dá pra me ouvir agora? quem tava antes tá conseguindo me ouvir direitinho só dá uma cena acenada pra saber se tá tudo certo o som tá bom esperar o pessoal entrar um pouquinho tá dando pra me ouvir, gente? tá legal? tá, maravilha bom, é o seguinte a gente tá com esse problema de som então eu não vou conseguir conversar com o Rafa vou conversar aqui um pouquinho com vocês rapidinho, vou fazer uma receita muito fácil, muito prática de brigadeiro vegano aproveitando que hoje é o dia mundial do chocolate não tem quem não goste de chocolate, não é mesmo? e que bom, tá legal, o som tá dando pra ouvir e vou explicar um pouquinho pra vocês todo mundo que olha pra mim e fala meu Deus, essa que é a vovó vegana vou contar um pouquinho da nossa história pra vocês a gente, eu sou vegana já tem um pouquinho, perto dos sete anos e quando a gente decidiu, é uma empresa familiar quando a gente decidiu abrir a vovó a gente começou a fazer muito teste e os testes nunca davam certo sempre tinha algum erro o bolo não ficava legal não dava certo e aí a gente ficou um tempão testando pra fazer uma massa de bolo que ficasse gostosa que não fosse somente vegana mas que fosse muito boa e a gente decidiu pegar as receitas da minha avó e com a adaptação dela a gente conseguiu chegar nas massas dos primeiros bolos então, além disso tem uma questão são doces chocolatudos são doces bem recheados aquele doce que você come e tem aquele aconchego no coração então, existiu sim uma vovó eu sou a neta dela, na verdade e a gente veio pra dar continuidade agora com as receitas de família e eu vou passar pra vocês hoje um pouquinho do nosso conhecimento da receita de família pra vocês primeiro a gente tem que desmistificar essa questão de doce vegano é ruim, de que não é gostoso ou que só é feito com soja não é tão bom porque o pessoal geralmente costuma associar doce vegano com alimentação vegetal com uma alimentação mais natural e isso não necessariamente é verdade tem sim digamos, um braço do veganismo que trabalha com uma alimentação mais saudável só que isso de forma alguma representa o veganismo a dieta vegetal ela só ela não engloba nada que venha do animal então tanto é que fala você é vegano você é natural não come nada assim, não batata frita é vegano tem um monte de fritura um monte de coisa que é vegano então isso não significa que uma alimentação vegetal é uma alimentação sem graça sem gosto você pode trabalhar com um doce super recheado um doce muito gostoso e vou passar para vocês uma das receitas de brigadeiro e o principal acho que o principal segredo é você conseguir chegar num ponto deixar apurar ele o tempo suficiente no fogo para que ele não fique mole demais e nem passar do tempo para que ele fique muito duro vou mostrar para vocês aqui alguns ingredientes que eu separei esse daqui é o leite de coco em pó deixa eu colocar aqui mais um pouquinho você pode trabalhar com qualquer leite vegetal da sua preferência não tem problema nenhum exato chocolate vegano amendoim coco então não é só de alface que vive o vegano não é mesmo? esse daqui é o leite de coco em pó é um sabor que eu gosto mas você pode trabalhar com leite de coco de soja de amêndolos de castanha aí vai da tua preferência dá para fazer também com leite vegetal quando você compra ele já em líquido na garrafinha ou na caixinha só que o preparo é diferente eu vou ter que misturar ele com o açúcar no fogo baixo para depois dar o ponto do brigadeiro o que eu vou passar para vocês aqui é muito simples não vai precisar ficar curando muito tempo quando eu pensar em preparar leite vegetal eu tenho que lembrar de uma coisa muito importante a água tem que estar sempre quente porque eu vou ativar a gordura do meu leite e vai fazer com que ele fique mais pastoso ele vai soltar aquela gordura que vai deixar o meu leite condensado encorpado tá bom? então o que a gente vai fazer primeiro? a gente vai bater esse leite condensado a gente vai esse tipo de leite condensado com o leite em pó a gente vai bater ele primeiro no liquidificador para depois levar ele para o fogo baixo tá? como eu falei para vocês aqui eu tenho 260 gramas de leite de coco em pó você encontra leite de coco em supermercados em grandes mercados ou então em casas de cereais tá? tem algumas regiões que costumam ser um pouquinho mais caro do que outras mas você pode substituir pelo de soja também não tem problema nenhum vou bater aqui para vocês aproximar o que é isso? deixa eu colocar a água dá para me ouvir bem eu saio um pouquinho da tela para mostrar para vocês mas eu acho que dá para ouvir, né? vamos lá eu vou colocar o meu leite de coco em pó vou colocar a água e o açúcar eu vou bater por uns 2 minutos mais ou menos porque eu preciso deixar ele bem cremoso ele não pode ficar líquido então eu vou bater por uns 2, 3 minutos até ele ficar bem consistente eu vou bater eu vou bater eu vou bater eu vou bater Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu faço para vocês a quantidade certinho dos ingredientes, tá bom? Vou colocar o restinho aqui do meu açúcar. E vou bater aos poucos. E vou bater aos poucos. Ó, vou mostrar para vocês como é que está a consistência do meu leite condensado. Ó. Tá? E está bem cremoso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar esse leite condensado, tá? Vamos lá repetir para vocês os ingredientes. Eu usei 260 gramas de leite de coco em pó, 100 gramas de açúcar e 100 ml de água quente, tá? Bate no liquidificador por 2, 3 minutos e eu vou despejar essa quantidade aqui junto com os meus chocolates. Vou despejar aqui com o chocolate, tá? O chocolate em pó, tá? Eu gosto de usar acima de 50%, tá? E aqui o chocolate em barra meio amargo. Tanto o chocolate em pó quanto o chocolate em barra. Eu vou colocar 36 gramas de cada um deles. Vou mexer aqui um pouquinho antes de ligar o fogo. Já começa a ficar com uma textura bem bonita. Vou mexer. Deixa eu ligar aqui para precisar, olha. Gente, quando eu falo de apurar qualquer docinho, eu tenho que deixar ele sempre no fogo baixo, tá bom? Ó, ele começa, deixa eu aproximar aqui para vocês, bem mole, tá? Você fala assim, não, isso não vai dar certo de jeito nenhum. E tá bem clarinho. E eu vou colocar agora, vou ficar apurando aqui por uns 15 minutinhos mais ou menos, tá bom? Vocês têm alguma pergunta enquanto isso para a gente bater um papo? Deixa eu arrumar aqui para vocês agora. Aqui. Pronto, estou vendo vocês. Vocês têm alguma dúvida do ponto de brigadeiro, de doce vegano, que a gente pode conversar enquanto isso. Ele sempre dá consistência, tá gente? Parece que não, mas ele dá consistência sim. E eu vou mexer aqui, tem que ter paciência. Deixar uns 15 minutinhos apurando. Ó, meu chocolate ainda, eu vou aproximar aqui para vocês verem, nem derreteu, tá? Olha, tem várias marcas de chocolates, de outros sabores. Eu não entendi a pergunta da Rafinha. Dá para fazer de outros sabores e continuar vegano? Como assim, Rafinha? Você está falando, deixar o brigadeiro com sabor, é isso? Fazer de repente um brigadeiro de pistache, alguma coisa do tipo? Tá, vamos lá então. A receita, eu vou repetir de novo para vocês. 260 gramas de leite de coco em pó. Você pode utilizar o leite da sua preferência, não precisa ser de coco, tá? Pode usar de soja, de castanha, da tua preferência. 100 ml de água quente. Quando eu vou preparar um leite, um leite condensado, eu sempre tenho que usar água quente para ativar a gordura, para ele ficar consistente, não ficar mole. E 100 gramas de açúcar cristal, eu gosto de usar, tá? Tem muita gente que pergunta, ah, eu posso substituir por açúcar demerara? Eu posso substituir por, quem mais? Mascavo, xilitol? Dá para você substituir, sem problema nenhum. A questão é, toda vez que eu estiver pensando em substituição, eu tenho que pensar que o meu processo vai ser completamente diferente, tá? Porque um açúcar para outro, muda muito a quantidade de gordura, então isso vai interferir diretamente no tempo que eu vou ficar apurando. Sim, vou deixar, a gente vai deixar o vídeo gravado para vocês darem uma olhada, tá? Não tem problema nenhum. Ó, meu chocolate em barra, ele já derreteu, tá? Vou ver aqui. Meu chocolate em barra já derreteu, vou diminuir um pouquinho o fogo. Vamos deixar para vocês. Vocês não podem nunca, nunca, nunca parar de mexer, gente. O segredo do brigadeiro é nunca parar de mexer a panela, tá? Porque senão ele vai grudar, não vai ficar, vai... Você vai perder completamente quase todo o leite condensado, o chocolate que você deixou aqui, tá? Ó, eu utilizei o chocolate em pó 50%, tá? Ah, é, marcas de chocolate. Isso varia muito do tipo de sabor, se a pessoa gosta dele mais docinho, mais amargo. Na internet, tem uma lista enorme de chocolates veganos que vocês podem comprar, tá? Você só precisa se atentar no seguinte, na hora que você olhar a composição dele, verificar se não tem nada de origem animal, caseína, é... Nada que venha, que não seja vegetal, pode ter na composição. Então, na dúvida, dá sempre uma olhada nos ingredientes que vão atrás, tá? Parece que não, mas tem muito chocolate, tem somente esses amargos no mercado que não tem nada de origem animal e a gente nem sabe. A quantidade de chocolate em pó e de chocolate em barra é a mesma, 36 gramas, tá? Ó, ele começou a borbulhar agora, mas ainda não tá bom, tá? Eu tenho que ficar apurando bastante. O jeito certo pra você saber que um brigadeiro tá bom pro ponto de enrolar é quando eu passar a colher e eu ver o caminho na panela. Eu vou aproximar aqui, deixa eu aproximar pra vocês, ó. Eu tô passando a minha colher aqui e eu não vejo a panela. Ou seja, se eu desligar agora, o meu chocolate vai ficar muito mole e não vai dar o ponto de enrolar. Só que tem que ser assim, no exato momento que eu passo a colher e eu vejo o caminho da panela, eu tenho que tirar. Porque o que que acontece? Tem gente que acha, ai não, eu preciso deixar apurando mais um pouquinho, eu acho que ainda tá mole. Mesmo a pessoa conseguindo ver a panela, ela quer ver o brigadeiro mais duro. E o que que acontece? Depois que eu vou colocar na geladeira pra esfriar, ele vai ficar bala, ele vai ficar um chiclete. Tipo, aquele brigadeiro que você puxa e parece um caramelo, ele estica, ele vai ficar borrachudo. O que descaracteriza completamente um brigadeiro cremoso, tá bom? Vocês pegaram direitinho a quantidade, tá tudo certo. Ó, ele começou a borbulhar a minha panela. Aproximo um pouquinho aqui pra ver. Isso, começou a borbulhar a panela. Mas ainda não tá bom. Eu continuo sempre mexendo. Vou ficar mexendo certo, tá? Também, o que que dá pra fazer? A gente tá fazendo o brigadeiro agora. Só que eu posso pegar esse leite condensado que eu passei pra vocês. O leite condensado é esse daqui que a gente fez no liquidificador. Eu posso fazer um beijinho maravilhoso. E aí, o que que eu vou fazer? A mesma quantidade, eu vou somar. Eu coloquei 60 de cada chocolate. Pra eu fazer um beijinho, eu vou somar esse 60, vai ficar 120 de coco ralado. E você vai apurar também a mesma coisa. Até fazer o caminho na panela, você vai colocar pra esfriar e vai ficar um beijinho maravilhoso. Ó, ele já tá começando a ficar um pouquinho mais duro. Dá pra aproximar aqui, ó. Tô começando a ver o caminho dele, só que ele ainda, ele tá fechando muito rápido. Eu preciso ver o caminho todo. Tá vendo? Aí eu passo aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra vocês. Eu passo aqui, dá pra ver? Eu passo aqui, ó. E eu não consigo ver o caminho. Tá? Eu começo a ver esse caminho aqui. Quando eu chego aqui no final, o caminho já tá todo coberto. Então, não tá pronto ainda. Esse é o segredo de qualquer brigadeiro, tá gente? Qualquer ponto, eu tô aqui em fogo baixo, apurando. Se eu quisesse fazer um recheio de bolo de brigadeiro, ele já estaria no ponto, tá? Eu vendo aqui um pouquinho o fundo, ó. Aproximar aqui, dá pra ver? Ele já estaria no ponto pra esfriar e virar um recheio de bolo de brigadeiro. Vou apurar, vou mexer mais um pouquinho aqui. Dá pra fazer também, se você não achar, de repente, chocolate em barra, você pode colocar também só chocolate em pó, tá? Aí você aumenta a quantidade. Você coloca 160. Desculpa, na verdade, você coloca, como é 36 de cada, você só vai dobrar o chocolate em pó, tá? Tô mexendo, ó. Daqui a pouquinho ele já tá pronto. Aqui na minha lateral, ele já tá começando a grudar um pouquinho. Então, agora eu não posso parar de mexer mesmo. Tá? Tá quase pronto. Dá pra fazer também, se você quiser, por exemplo, fazer um cajuzinho e quiser fazer também com esse leite, dá pra fazer também. Só que ele fica muito mais gostoso se você fizer, por exemplo, com leite de amendoim. Vai ficar o sabor do amendoim mais acentuado, do cajuzinho. De soja também, ele costuma ser um pouquinho mais barato, tá? Só que o sabor da soja, ele fica um pouco mais acentuado. A gente já é mundial do chocolate, né? Quem não gosta de chocolate? Ó, meu brigadeiro já tá quase no ponto. Aproxima aqui um pouquinho. Ó, eu tô quase vendo o caminho inteiro da panela. Vocês estão vendo? Ó, eu passo aqui. Tô quase vendo o caminho inteiro da panela. Vamos mexer mais uns 3 minutinhos. E aí, o que você vai fazer? Depois de tirar da panela que você apurou, você vai deixar virar ele numa vasilha, num pratinho. Esperar uns 5 minutinhos. Esperar uns 5 minutinhos. E depois colocar na geladeira. Ó, eu já tô começando a ver o ponto do meu brigadeiro. E granulado, as pessoas perguntam, ah, mas que granulado vegano que eu uso? Gente, o granulado, ele é basicamente chocolate em pó, lecitina de soja e açúcar, tá? É muito raro você... Geralmente, esses que vão com leite, eles costumam ser mais caros. Mas quase todos os granulados que você vê no mercado, são... eles não levam nada de origem animal, tá? Então, na dúvida, dá uma olhadinha. Ó, já cheguei no meu ponto. Deixa eu aproximar bem aqui pra vocês verem. Só um pouquinho. Deixa eu continuar aqui. Ele já tá borbulhando. Eu vou fazer... Ó, eu consigo ver o caminho dele. Você vai falar assim, Ah, eu consigo ver o caminho, mas... Eu acho que ainda tá mole. É a hora de você desligar. Deixa eu deixar aqui. Vou pegar um pratinho pra vocês. Ó, tá vendo? O caminho que eu faço nele. Ele tá bem cremoso. Eu pego assim a colher. E ele tá cremoso. Tá? Agora eu vou virar ele. Deixa eu pegar pra vocês. Eu vou virar... Ele aqui. Deixa eu só descer mais um pouquinho pra vocês verem a queda dele. Vamos lá. E esse brigadeiro, eu vou deixar ele esfriando por mais ou menos umas duas horas na geladeira. Tá? Como a gente não tem esse tempo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ele fica já pronto depois de ficar essas duas horas na geladeira. Tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem direitinho. Deixa eu ver a luz. Mostrar pra vocês. Ó. O meu brigadeiro, depois de ficar duas horas na geladeira, ele vai ficar nessa consistência. Eu pego, eu viro ele, ele não cai. Tá vendo? Ele tá aqui porque ele tava do lado do fogo. Tá um pouquinho quente. Mas é um brigadeiro com consistência. Ele não tá aquele brigadeiro que você pega aí e ele fica aquele caminho puxado. Tá? Ele tá no ponto certinho pra enrolar. Deixa eu ver se eu consigo enrolar aqui pra vocês. Pera aí. Vou pedir pra enrolar aqui pra mim e mostrar pra vocês. Uma bolinha, deixa eu ver. Ali, ó. O granulado tá ali. Vocês têm mais alguma dúvida sobre brigadeiros, sobre doces, veganos? Diferença colocar no freezer. Sim, faz. O ideal pra você manter a qualidade do... Tudo que eu penso que eu tô mexendo com chocolate, eu preciso ter muito cuidado. Porque chocolate é um produto que por mais que ele continue gostoso, ele vai perder um pouco da qualidade dele. O chocolate, tanto é quando a gente vai fazer aquela casca de ovo de páscoa, é muito complicado você dar esse choque de temperatura se você não fizer a temperagem dele, que é deixar pro muito frio, pro muito quente, pra você fazer aquela casquinha, tá? Ele vai perder a qualidade um pouco. O que que vai acontecer? Ele não vai ficar... Ele vai dar aquele gelo, só que corre o risco. Se você deixar um pouquinho além do freezer, ele ficar aquela bala, aquele puxadinho. Mas assim, acontece das vezes a gente tá com muita pressa e a gente quer comer logo. Deixa eu pegar um aqui. Pera aí, deixa eu enrolar. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, calma aí. Deixa eu ficar uma bala um pouquinho grande, deixa eu ver. Ó, o meu brigadeiro vegano, dá pra vocês verem. Aqui tá... Recebi uma bala um pouquinho grande. Ó. Aqui, dá pra vocês verem. Dá pra ver direitinho. Vou me despedir agora de vocês, dando uma mordida. Em comemoração do Dia Mundial do Chocolate, aproximar aqui pra vocês verem. Eu acho que não dá pra ver direitinho, tá? Dá consistência, o brilho dele. Ele tá um pouquinho mole, porque ele tava aqui do lado do fogão. Então, ele deu uma amolecida, tá? Só que ele fica durinho. E a validade dele é de sete dias, na geladeira, sempre com proteção, tá? Pra não pegar contato com outros alimentos. Até mesmo o sabor, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Um beijo.